Chegou a hora de conferir as atrações pelo Paraná na nossa agenda de turismo. Neste fim de semana, Figueira se prepara para a segunda caminhada Lagoa Azul, um evento que promete reunir moradores e visitantes em uma imersão na natureza e na saúde. Com um percurso de 7 quilômetros, os participantes poderão explorar trilhas ecológicas, morros e a exuberante paisagem da Lagoa Azul, um dos cartões postais do município de Figueira, famosa por suas águas cristalinas e ambiente tranquilo. O roteiro é uma boa oportunidade para quem busca se conectar com a natureza e ainda aproveitar o clima agradável da região. Logo após a caminhada, a diversão continua em se aventurar em passeios de caiaque e barco pela lagoa. Descubra as belezas de Figueira de uma forma única, na segunda caminhada Lagoa Azul. Nos vemos lá! Londrina celebra os seus 90 anos de fundação com as celebrações do Natal. A decoração natalina, com luzes e atrações especiais para moradores e turistas, poderá ser vista em cerca de 30 locais espalhados pela cidade, incluindo a tradicional árvore de Natal no Lago Igapó II. A cidade, rica em turismo, oferece atrações como o Lago Igapó, o Jardim Botânico, parques e pontos históricos, locais religiosos e sagrados, combinando natureza, cultura e tecnologia. Londrina, que já foi a capital mundial do café, tem pontos turísticos incríveis e que valem a pena conhecer. Já coloca aí na sua agenda. A CIDADE NO BRASIL